Olá, eu sou a Kátia do estado de São Paulo, mais precisamente da cidade de Osasco e eu saí das dívidas e aí aumentei a minha renda em 80 dias. Eu falo de você, as pessoas falam que você não existe. Eu falei de você para um cliente que eu peguei no aplicativo. Era um senhor de 50 e poucos anos, começou a falar, ele estava levando ele para o trabalho. Ele disse que ganha muito bem, que já ganhou muito bem. Eu falei, olha, eu sei o que é isso na pele. Eu tenho muita informação para te dar, mas eu teria que parar aqui e colocar aula para você entender que é para você parar com esses piques, que é para você parar com aquele outro, porque o teu dinheiro está indo para o banco. E você não tem noção, Rodrigo, eu vou ter que tratar isso, eu estou com uma birra tão grande de banco. Eu falei assim, olha, entra nesse site aqui. Aí ele entrou, mostrou, eu falei, esse aí, esse aí. Entra nesse site, entra nesse site e você tem o registro da minha corrida. Se eu tivesse o dinheiro agora, eu falava, olha, estou aqui, colocou na tua conta, paga o curso agora e faz. Se você não tiver resultado, você não me devolve. É um investimento que você tem que aproveitar, porque ele vai ficar muito famoso. Esse investimento não vai ser mais tão acessível. Corre, corre. Ele ficou me olhando, ele falou, não, eu falei, procura isso. Não fica nessa vida não, que você vai entrar em depressão e não vai ser feliz. Porque a vida é feita de imprevistos, né? Então, se você tiver esse preparo, pelo menos nessa parte, você afasta até doenças. Porque o emocional, ele acaba com você, né? Eu percebo isso, eu sou uma pessoa muito sinestésica. Tudo eu desconto no meu corpo, porque tudo me trava, né? Assim, nesse sentido. Isso tudo está dentro desse programa. Porque quando nós tivemos a última lentoria, eu respiro, porque eu falo, olha, está cansado. Nesses dias, foi muito cansativo o aplicativo. Esses dias quentes, eu não sei no seu estado, mas aqui está muito quente. O sol, o celular fritou. E eu falei, eu não vou comprar celular, porque não é isso que eu aprendi. Então, eu vou consertar. E eu sei que quando você entra em movimento, muitas coisas acontecem. Apareceu um celular aqui de presente, que não tem a capacidade, mas eu estou trocando chip. Eu estou me virando. Eu falei, gente, comprar um celular, eu não vou. Não é agora o momento de fazer dívida. Por quê? Porque eu não sei o próximo passo. Então, enquanto eu não tiver essa resposta, a resposta é, não mexa na dúvida, não. Eu não posso mais tomar decisão nenhuma sem conhecimento, entende? Porque eu sei que é melhor para mim. Mas é uma decisão na certeza de que só tem um caminho, dá certo. Eu sei disso, que é dar certo. Então, assim, eu falo, gente, tanta gente se movendo, eu tenho que dar certo. Porque eu quero dar certo. Eu mereço dar certo. Verdade. Então, isso foi fundamental também. E as coisas estão vindo de uma forma que eu consigo ver, consigo de verdade ver o fim de tudo isso na vida, na prática. Então, você dorme diferente. Você respira diferente. Você não economiza. Você pondera diferente. E o que é fato, eu replico sem medo de ser feliz. Eu sou testemunha do que eu estou vivendo. É muito bom você falar do que você está experimentando, né? E é uma experiência que nunca mais eu vou esquecer. É muito gratificante. Muito, muito. Pô, eu fico muito motivado de te ouvir, sabia? Eu fico muito motivado de te ouvir, assim. Porque é uma outra Kátia hoje, já daquela Kátia de 80 dias atrás, né? Com certeza, nunca mais, nunca mais. É uma outra Kátia. Não tem volta, não tem volta, Rodrigo. Não tem volta. Que maravilha. O que eu falei no e-mail, obrigado por não desistir. Porque eu temia não poder renovar. Eu falei, será que isso é um processo único? Porque existem situações que você só pode uma vez. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso. Porque eu sei que eu não consigo mudar esse hábito, essa falta de foco. Eu estou trabalhando tudo isso. Mas eu sei que eu não mudo do dia para a noite, né? Não mudo. Mas voltar não é uma opção, Rodrigo. Não existe. Não existe. Eu agradeço demais. Agradeço demais as suas palavras. Agradeço demais. Saiba que esse tipo de relato me incentiva muito, sabe? Me incentiva muito. A gente está conversando aqui às 8h40 da noite, numa quinta-feira. Eu estou super... Eu podia continuar aqui porque a gente faz uma coisa que, de fato, eu vejo o teu resultado. E eu fico muito feliz de ver isso, né? De ver o teu resultado, de ver as coisas acontecendo, de ver... Eu vi aquela primeira Kátia lá atrás. E estou vendo essa Kátia aqui muito mais feliz hoje. E eu estou muito contente que esse processo aconteceu, que você conseguiu o resultado, né? Que a gente tanto busca. Eu sei que tem muito mais coisa linda vindo para você pela frente aí. E eu tenho certeza que as tuas palavras e o teu exemplo vão motivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, né? O mesmo caminho que você. E conseguirem sair das dívidas. Nossa, com certeza. Porque você sabe que melhor do que palavras são resultados, né?